Oi gente, tudo bem? Hoje inicia o VEDA. Hoje é sábado, dia 30 de julho e eu decidi gravar, fazer VEDA pra vocês, então por isso que estou gravando hoje pra dia 1º vocês já terem VEDA aí e tá tudo bonitinho, tá bom? Bom, mais ou menos a minha ideia, tá? Não prometo que vai ser exatamente assim todos os dias, every day, mas vai ter vídeo todos os dias, vou gravar vlogs, vai ser daily vlogs que eu amo gravar, que vocês amam assistir e que vai ser mara. E gente, uma vez por semana pelo menos eu quero trazer um vídeo de conteúdo, o que é vídeo de conteúdo? Tipo, uma maquiagem, uma participação especial com alguém, alguma coisa assim, sabe? que eu acho super legal, eu amo assistir e acho que vai ficar aquele friozinho na barriga. Ainda não decidi o dia, mas sempre vai ser nos mesmos dias, tipo, toda quarta ou toda quinta ou toda sexta, não sei, tá? Mas aí eu decido e o primeiro que eu soltar sempre vai ser naquele mesmo dia. Pode ser que existam dois dias de vídeo, então tem que ficar ligadinho no canal pra saber se vai ter dois dias de vídeo especial ou não. Vou tentar, prometo, mas a correria é muito louca, tá acontecendo várias coisas e eu vou mostrar pra vocês os daily vlogs que eu sei que vocês amam. Então eu cheguei em casa agora, falei, vou gravar o meu final de semana pras meninas verem, porque hoje é dia 30 aniversário da minha irmã, e a gente vai sair, vai comer e tudo mais, e tem peça de teatro também hoje, talvez eu vou, não sei, tô na dúvida aqui por causa dos horários. E agora eu cheguei em casa, acabei de almoçar, e vou me trocar, porque tá tendo dia de sábado, tá tendo aulão, tá tendo aulão no zerão, acho. Não sei se é no zerão ou se é no igapó, mas eu vou me, vou, 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 meu Deus, vou verificar sempre antes de rir, porque eu sou muito lesada. Então vamos trocar, porque eu tô com uma roupa normalzinha, assim, e bora treinar hoje também, né, gente, porque a vida é mara. Não sei que roupa que eu coloco, não sei se eu coloco, ah, eu já sei, vou colocar essa calça aqui, eu amo essa calça. Vou colocar essa calça, meu tênis, que tá ali, e uma blusinha preta. Essa blusinha preta aqui. Minha gaveta tá uma zona, gente. Eu sempre separava, tipo, aqui blusinha regata e aqui blusinha de manga, sabe? Tudo enroladinha. Só aqui. Tá uma zona, preciso arrumar. Cacau, vai pra lá, vai, 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 vai. Quem vai passear, Cacau? Olha, filha da puta, sejou toda a minha, minha, minha colcha. Quem vai passear? Quem vai passear? Você vai passear, filha? Você vai passear? Vai lá pegar sua corrente, vai lá pegar, vai lá pegar. Vai lá pegar. Você vai passear, filha? Quem vai passear de carro? Hein? Vamos, vem. Vamos lá passear. Peguei uma garrafa aqui, ó, de um litro e meio de água, porque... Vamos malhar, Cacau vai andar. Vai, entra no carro, Cacau. Entra. Entra no carro. Ela já foi atropelada, eu cago de medo. Solta, solta, solta. Fula. Fula, vai, entra. Que dó. Vem, Cacau. Vamo passear. Vamo? Vamo passear, vem. Cacau. Onde você tá indo, Cacau? Oi, Melo É gostosinho? Ô, desespero, viu? Cheguei, gente Mas tô achando que eu vou embora Porque eu tô com medo disso aqui Tô me sentindo muito fitness Tô me sentindo muito maromba Sério Mas na verdade tudo isso é porque Eu vou numa pizzaria hoje à noite Brincadeira, não é por isso não Mas pelo menos A consciência fica um pouco mais limpa, né? Que amor Gente Tamo indo lá, tá escuro Acho que vocês não tão conseguindo me ver direito Passei no Boulevard Pra comprar um presentinho pra minha irmã Comprei uma sapatilha pra ela Bem bonita Que eu acho que é a cara dela Tomara que ela goste E tomara que... Tomara que não seja outro número Porque eu comprei na promoção E não vai dar pra trocar, mano Não tem graça Então é isso Tô passando pra pegar minha mãe Agora Pra gente ir lá pra pizzaria Pra comemorar Eu gravei essa make aqui, ó Numa live E publiquei na minha fanpage Vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês Que ainda não me seguem Nem no meu Facebook particular Nem na minha fanpage Sigam lá É Brasil Oi, domingo Oi, gente Tudo bem? Hoje eu tô aqui em casa A gente tá num lerei aqui Gustavo tá lavando no banheiro Com a máquina de água E não sei o quê E eu tô arrumando Minhas cocitas Olha o tanto de batom, gente É muito batom Aqui tem mais Tem batom fechado Tem batom ali ainda Dentro dessa gaveta Naquele canto ali, ó Um monte de batom E eu vou organizar O meu potinho de De batom super moderno Um almocinho Aqui pra gente Tô com a cara Tudo vermelha Porque eu tava beijando E abraçando a Cacau E a Mel O amor Tô estendendo roupa Terminando de comer Ele já almoçou Hoje foi dia de faxina Ele deu uma organizada E ele lavou Parceiro Gente, sério Meu macarrão É a melhor da vida Eu tenho tomate e macarrão Muito bom Gente, estamos saindo agora Pra ir pra igreja E eu tô com a mesma roupa De ontem Porque eu sou dessas Porque não são as mesmas pessoas E eu não sou muito Apegada nisso Hoje tem festa Na igreja, gente Tem Santa Ceia Eu tava deixando minha bolsa Não gosto de sair de casa Sem bolsa Enfim Hoje tem Santa Ceia Na igreja Tem último culto do mês De comemoração Dez anos da igreja Então vai ser mara Mas fica Só cozinhar Só cozinhar Eu tô com a luz É que você É que você Eu estou e a minha É que você Isso Eu tô e a minha Eu tô indo Eu tô e o meu Meu Deus Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Hoje a gente vai comer um dog duplo Porque, né O Gustavo já tá se matando ali naquele molho de cebola Que depois eu não consigo nem chegar perto dele Da Caatinga Mas eu vou comer também Porque é muito bom Vou comer agora, gente